Eita, Mike, eu vou dar uma divisa de novo, moço. Pois é, Peck, o que será que a gente é agora, hein? Bom, Mike, eu sei muito bem, peraí, moço, você é gordinho e baixinho, ué? Será que você é um segurança normal? Peraí, Mike, eu tenho alguns itens no meu inventário, Mike, é tipo uma algema, um taser e um bastão. Mike, realmente é de segurança, moço, é que tá, mas segurança do quê, Mike? Que lugar é esse? Eu não sei, tem que ter um cara estranho aqui olhando pra gente, hein, Peck? Bom, vou conversar com ele, lembrando que ele conhece a gente, enfim. E aí, moço, tudo bem? Boa noite, rapazes, hoje começa o primeiro expedite de vocês aqui neste shopping. Fiquem atentos a todos os detalhes, qualquer barulho que vocês ouvirem vão investigar. Lembrando que é proibido usufruir os itens da loja, bom trabalho para vocês, senhores. Muito obrigado, moço. Mike, então pelo jeito, Mike, nessa nossa nova vida, Mike, a gente é segurança de shopping, moço. Caramba, galera, tá de noite, né? Bom, é que a gente tem um shopping pra proteger, moço, e a gente vai vigiar, a gente vai ter que ficar dando uma volta pelo shopping, fazendo o que a gente bem entender. A gente não pode usufruir os itens ali que ele falou lá da loja, mas é que tá, Mike, a gente tá mudando de vida, moço. A gente vai dormir e vai acordar numa outra vida, então não tem problema de fazer alguma coisa errada. Ah, gente, que se dane essa regra, hein, eu vou usufruir de tudo. Mike, o shopping é meu! O shopping é meu! Posso até gritar aqui, ó. Mas, Mike, calma aí, Mike, calma aí, calma aí o baixinho. Seguinte, moço, eu pelo menos quero dizer uma coisa, é o meu sonho. Eu acho que quando eu era criança, o meu sonho era sempre, tipo, ficar sozinho no shopping durante um final de semana, podendo fazer o que eu bem entender, ir em loja e pegar o que eu bem quiser, comer o que eu bem entender no shopping. Enfim, tem o shopping inteiro só pra mim. É um sonho que eu tenho, moço. Beck, esse sonho é de todo mundo, Beck, todo mundo tem esse sonho. Bom, Mike, então vamos aproveitar o shopping, enfim, moço. Vamos aproveitar, filho. Mas, ok, o cara já foi embora, pelo jeito. Ok, Mike, então a gente tem um shopping inteiro e ele é gigantesco, moço. Então a gente vai começar a fazer nossa vigia, então. Ah, não. O quê? Uma loja de brinquedos, Beck. Caramba, olha que louco esse lugar, moço. Caramba, olha só. Peraí. O quê? Aquele cara ali. Ué. Sou eu? Caramba, é você mesmo, moço. Cara, o que eu tô falando no shopping? Nem eu tô sabendo, hein? Eu acho que usaram minha foto como modelo. Caramba. Você acha? Você não conhece o modelo, moço? Ah, mas aquele cara sou eu, Beck. Tá bom, Mike. Enfim, Mike, não é importante. Bom, vamos fazer o seguinte, moço. A gente pode explorar todas as lojas que a gente bem entender. E olha essa loja, Mike. É tipo uma loja de brinquedos, moço. Olha só. Rapaz, tem muita coisa que a gente pode fazer nela, hein? Bom, vamos dar uma olhada. Tem aqui a seção das meninas, tem vários brinquedinhos aqui dentro, várias casinhas de bonecas. Olha só, tem mini bonequinhas dentro dessas casinhas, olha só. Tem também a seção dos meninos. Olha que legal, tem meio que um biominho aqui de floresta. Olha só com o pneu de balanço, com o escorregador. Deixa eu ver aqui. Tem várias coisas aqui. Olha, Mike, bem legal essa loja aqui, hein? Você quer pegar alguma coisa, moço? Você vai pegar alguma coisa aí? Vou no pneu. Você vai ficar no pneu? Vou ficar nesse pneu aqui, porque esse pneu aqui, galera, é o mais legal. Enfim. Peraí, Mike, tem um livro aqui. Deixa eu ler esse livro aqui. Vamos ver mais sobre essa loja. Vamos ver aqui, ó. Bom dia, Ana. A loja está linda. Adorei a decoração que você fez. Também gostei, hein, Ana? Seja quem for a Ana, eu gostei. Enfim, Mike, tem outro texto aqui, ó. Hoje é o lançamento do jogo Heróis do Mundo. Esse jogo vai bombar. Os computadores já possuem a versão de demonstração do jogo. As crianças vão ficar malucas com isso. Heróis do Mundo, Peck. Não. Esse jogo é lançamento, Peck. Ele não saiu ainda para vender. Mas está aqui o jogo, moço. Ah, não. Peck, a gente tem que jogar esse jogo. Olha lá, Mike, a capa dele que da hora, moço. Caramba, tem vários heróis. Mike, Mike, você tem certeza? Vamos jogar, então? Peck, eu tenho certeza do seu luto. Esse jogo é incrível. Você tem? Ok, está pronto então para a gente jogar junto? Estou pronto, vamos lá. Vai, coleta no servidor. Tem. Caraca, Mike, a introdução desse jogo é maluca. Olha que real que é o gráfico. Fica, a série é estranha. Ninguém vê trailer, não. Você está de sacanagem, você cortou. Eu cortei. Para que isso? Ah, vamos jogar logo. Tá bom. Beleza, Mike, estou no jogo. Bom, você é esse cara do lado aqui? Sou eu, sou o Wolverine. Ok, ok, eu sou o Capitão América. Vamos lá, então, Mike. Nossa, vou jogar a noite inteira, heróis do mundo, moço. Eu nem vou trabalhar como vigia. Eu também, hein. Vamos ficar jogando para sempre isso aqui. Vamos lá, então. Nosso objetivo aí, Mike, é impedir que o ladrão fuja com os arquivos, Mike. Está pronto, então? Eu estou pronto, vamos lá. Vamos lá, então. Beleza, para onde que é, Mike? Onde que é, será? Eu não sei, por um jeito, é por ali. Eita! Que da hora esse jogo, hein? Caramba. Que da hora, hein? O avanço tecnológico é tão tem. Olha o gráfico desse negócio, moço. É mó bonito. Caramba, realmente, eu estou se sentindo como se eu fosse o Capitão América. Ai, droga, Mike. Vai, está aqui no escudo, moço. Vamos embora. Vai, parte para cima dele. Eu não escudo dele, Peck. Beleza, levei um, levei um para baixo. E mais, tem mais aqui. Luta com ele, luta com eles. Vai, 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 caramba. Vambora, vambora. Vai, Mike. Vai, caramba. Peraí que lá, o ladrão, ele está fugindo com a van. Peraí, ele está com a van. Eu estou vendo ele, Mike. Eu vou correr atrás dele. Mike, eu estou indo para cima dele. Mike, eu vou atrás dele. Para, ladrão. Está preso, cara. Devolve os arquivos. Eita, Mike, ele está indo embora. Ei, para aí. Para ele, para ele, para ele. Droga, Mike, ele fugiu. Caramba. Ui, acabou o jogo? Era só isso? Caramba, só isso? Ah, é uma versão de testes, Pei. Ah, não, não, não. Pode ser. Eu quero jogar mais. Eu também. Não pode. De jeito nenhum, não vai dar. Ah, que saco, hein. Caramba, Mike. Eu acho que, tipo, essa foi a demonstração de jogo mais rápida da minha vida. Tipo, 45 segundos mostrando o jogo. Só isso? Ah, eu fiquei meio decepcionado. E a gente nem pode jogar. Eu não sei como a gente faz para instalar nesse computador. Enfim, de qualquer jeito, a gente vai mudar de vida daqui a algumas horas. De novo para algum outro local. Então, nem vale a pena a gente pegar o jogo, né, moço? Nem vale a pena. Enfim, vamos para outra loja agora. A gente tem que cuidar das coisas, ó. Quase. Quase não, né? Quase que você errou feio, Mike. Mike, ó, vamos focar, moço. A gente está no shopping, a gente tem milhões de possibilidades de lojas que a gente pode entrar, coisas que a gente pode fazer e mexer. Vamos lá, Mike. Pensa, pensa. O que você quer fazer, moço? Pensa, pensa. Peraí. O quê? A loja de carros, Peck. Tem uma loja de carros nesse shopping? Toda loja de... Todo shopping tem uma loja de carros. Bom, vamos dar uma olhada, então. Onde será que deveria ter uma loja de carros, Mike? Se eu não me engano, olhei ali na placa aqui embaixo. Olha aqui. Vamos descer lá. Esse negócio ali de ser a sua isquinha ali, eu não entendi muito bem, não. Não, será que eu sou modelo nessa vida aqui? Bom, não sei. Olha aqui, pega a loja da Ferrari, da Fórmula 1. Caramba, Mike. Peraí, Mike, eu tenho uma ideia. Se a gente pegar um desses carros e dar uma volta pelo shopping com os carros, você acha que é totalmente errado? É muito, né? É muito errado. E aí que é bom. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. Mike, peraí. O que você está fazendo? Moço, vem para cá. Vamos seguir. Faz o seguinte. Pode pegar a Ferrari? Pode pegar. Pode pegar. Eu sou o dono dessa loja. Vem para cá, vai no verde. Eu vou no azul. Tem um piano nessa loja. Que maluquice, hein? Beleza, vamos entrar no carro aqui. Toda loja tinha que ter um piano. É verdade. Toda loja tinha que ter um piano. Enfim, Mike. Peraí. O que? Vamos lá? Vamos lá, então. Estou pronto. Segue, Mike. Me segue. Cuidado que essa Ferrari me violenta. Você tem que ter que cuidar com ela, hein? Beleza, Mike. Peguei o carro. Qual é o seu plano, moço? Peraí que a gente faz uma corrida no meio do shopping. Mike, a gente não pode fazer uma corrida no meio do shopping com um carro da Fórmula 1. A gente pode. Vamos lá. Mike, a gente não pode. Mike, Mike, você está pensando. Eu vou embora. Ah, Mike. Então é isso? Então beleza. Então vamos ver. Você vai comer poeira. Calma aí que eu estou te engançando. Caramba, Mike. Que isso, rapaz? Que pirado, que brusca. Vambora, Mike. Estou atrás de você, Mike. Que que é isso? Uma blitz? Uma blitz policial aqui dentro do shopping. O que está acontecendo? Mike, eu não sei. Opa, o seu guarda está mandando limite de velocidade aqui, claro. Vamos embora, filho. Vamos embora. Vamos embora, Mike. Você vai comer poeira agora, filho. Vamos embora. Ah, rapaz. Caramba. Cheguei na linha de chegada. Boa. Boa, né? Boa. Mas é que tá. Você deu a largada primeiro. Você ia ganhar de qualquer jeito, moço. Ah, filho. Aí você tem um ponto. O que é que a gente vai agora? Bom, a gente pode ir para qualquer lugar. Eu não quero sair do carro, não. Que tal a gente em algum lugar comer alguma coisa, moço? Você quer ir? Gente, vamos ver se a gente acha algum bonitinho para a gente comer. Eu estou com uma fome aqui. Você está louco, filho. Eu vou na Ferrari. Você vai na Ferrari? Olha aí. Me acompanha. Por que não? Você acha que eu vou descer para a Ferrari, filho? Tá bom. Como não? Então, subir até a escada com a Ferrari. Olha só. Aguenta aí, Mike. Me espera aí que é meio complicado controlar esse carro da Fórmula 1. Ainda mais quando você está no shopping subindo uma escada, moço. O que é o seu plano? Enfim, tem que ser motorista. Vamos lá. Está atrás de mim? Calma aí que eu estou manobrando aqui, Mike. É complicado você manobrar no shopping, moço. Calma aí. É complicado mesmo. Não é fácil, não. Aí, beleza. Beleza. Estou aqui, Mike. Estou aqui. Vamos embora, Mike. Vamos embora. Vamos embora. Qual é o seu plano? Vamos embora. Me segue, me segue, me segue. Mike, você tem noção? Você sabe onde você está indo, né? Claro que sabe, né? Claro que eu sei. Eu sou um seguraço de um shopping. Tá bom. Então, Mike. Mike. Por que eu caí? Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Aqui, rapaz. Fiz a curva. Fiz a curva. Ok, Mike. Vem cá, me segue agora. Na segunda escada aqui. Ok, caramba, Mike. Galera, eu estou andando de Fórmula 1 em um shopping. Aonde está a minha vida? Peraí, tem um Subway aqui. Você quer parar no Subway? Quero parar no Subway. Eu quero comer um sanduíche desse. Que eu estou bem de dieta. Vou estacionar aqui. Caramba, boa. Ok, olha legal. A bandeira do Brasil quase que eu caí. Caramba. Vou estacionar aqui, Mike. Estacionei. Boa, aqui está bom. Beleza, estacionei aqui atrás de você, Mike. Vamos lá, então. Peraí, tem alguma coisa aqui, Mike? Lembra que a gente tem que também vigiar, sei lá, o shopping, né? Vamos, então, vigiar o nosso plano. Eu não vazei, rapaz. Eu nunca vi um shopping sendo assaltado. Enfim. Né, realmente eu também nunca vi. Bom, vamos lá. Então, a gente está no Subway. Você quer comer alguma coisa? Eu quero um... Ah, não. O que é que ele cara está fazendo ali? Mike, eu lembro desse cara. Esse cara de novo. Mike, ele está observando a gente, Mike. Ele está vidrado na gente. Fih, ó. Ó, toma cuidado com o taser. Mike, o que a gente faz, Mike? A gente atira nele, deixa ele ali. Ele está fora do shopping, então ele não é um inimigo. É, não é um inimigo. E o que ele está fazendo aqui? Sei lá, numa parte proibida do shopping. Como que ele acessou aqui em cima? Mike, eu não faço a mínima ideia, moço. Tipo, a mínima ideia mesmo. É meio doido, hein? Meio? Completo. Bom, Mike, então pega a comida aí, se você estiver com fome. Eu não estou com muita fome, não. Eu só vou esperar você comer para a gente, enfim, realmente vigiar o shopping, Mike. A gente tem que fazer um nosso trabalho agora, Mike. Enfim, a gente tem que vigiar o shopping agora porque a gente divertiu demais. Opa! Espera aí. O alarme está tocando, Mike. Alguma loja foi assaltada. Ai, droga, Mike. Qual loja que é? Você consegue ver o barulho? Eu acho que vem no ar de baixo. Ah, o barulho do alarme está vindo aqui de baixo. E a gente é muito bobo, Mike. Em vez de a gente ficar, sei lá, vigiando o shopping, que era um subjetivo, a gente ficou zoando, andando de Ferrari. A gente é burro. E agora... Pois é, a gente devia ter feito isso, não, hein? Não é, então. Bom, Mike, eu estou... Ih, droga, Mike. Tem vários ladrões ali, Mike. Eles estão roubando a loja de imóveis, moço. Pelo jeito, eles entraram por ali. Bom, está pronto, moço? Não lembrava de a gente chamar a polícia, não? Mike, a gente é a polícia. Verdade, Mike. Ele está vindo. Ok, Mike. Vai, vai, vai para cima deles, Mike. Boa, a gente levei um para baixo. Derrubei o outro. Caramba. Eita, cuidado para não tirar esse taser em mim. Vai, vai, vou pegar o taser e atirar um. Vou, vou. Boa, acertei um. Droga, tem mais um ali, Mike. Ele está vindo para cá, está vindo para cá. Vou para cima dele. Vai, Peck. Boa. Nossa, ele me deu muito dano. Tem uns caras aqui dentro. Ah, rapaz do céu. Peck, estou atirando. Calma, Mike, calma. Droga, eu não consigo. Peck, é impossível passar aí com esses caras. Mike, 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 vou ter que recuar. Mike, vou ter que recuar. Mike, você tem um plano? Eu tenho um plano. Fica aí, me espera aí. Não demoro. Droga, eu errei. O taser, Mike, está recarregando. Mike, você tem certeza que eu tenho um plano bom? Fim, meu plano vai ser excelente. Só guarda. Mike, Mike, não me deixe sozinho aqui, não. Droga, o taser não acerta eles. Deixa eu vir para cima deles aqui. Está complicado. Estou chegando, Peck. Rapaz. Droga, droga, está recarregando para o taser. Mike, cadê você, moço? Peck. O que? Estou doido, Fim. Você tem certeza que está recarregando o Mike? Mike, 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 Mike. Ai, caramba. O que aconteceu, moço? Vem, 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 vem. Eu estou chegando, Mike. Vai, 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 vai. Estou pegando aqui. Peguei mais um aqui. Boa. Caramba, arrebentei tudo. Caraca, Mike. Você explodiu tudo aqui, moço. Tem mais um cara, Peck. Caramba, cadê ele? Aqui atrás do balcão. Ai, rapaz. Vamos para cima dele. Boa. Boa. Beleza, Mike. Desmaiamos todos. Então, os policiais estavam aqui. Na verdade, os policiais eram os ladrões. Mas vamos, então, realmente chamar a polícia agora para eles prenderem, né? Porque a gente não pode prender eles. A gente, enfim, não é policial. A gente já faz segurança. Mas, nossa, Mike, a gente realmente conseguiu concluir esse objetivo. A gente cuidou de um shopping por um dia. Não é trabalho fácil, não, hein, moço? É trabalho fácil. Além das brincadeiras, é meio que você tem que ter responsabilidade, né? Né? E você tem várias flechas para o seu corpo inteiro. Você percebeu que está doendo, não? Não, não está, não. Na minha vida? É, faz sentido. É, ainda bem. Vamos chamar a polícia, moço? Vamos chamar a polícia e dar um fora daqui até o dorme dia, né? É, para mudar de vida. Vamos lá, então. Ok, Mike. A SWAT já veio, moço. Todos os ladrões foram imobilizados. Eles vão ser presos. Realmente, a gente salvou o dia, hein, Mike. E aí? Está tudo bem com a perna aí? Ah, estou tudo bem. Não machuquei muito, não. Mas, enfim. A gente conseguiu completar o nosso objetivo, né, Mike? Conseguimos, hein, galera. Bom, então, esse episódio, galera, de Mudando de Vida vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, deixa em favorito e confira na descrição do vídeo a playlist para você ver mais episódios e ver mais mudanças de vida, né, moço? Isso mesmo, galera. Então, bala no like e até mais. Tchau. Tchau. Uau.